Amigos e amigas, você que acessa meus endereços na internet, temos o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio e temos também o Instagram paulomaciel6. Vamos lá, peço autorização aos detentores dos direitos autorais de Por Que Chora Tarde para levar aqui de uma forma bem livre, não é? É uma brincadeira que a gente faz aqui no nosso endereço telemático, ok? Então peço autorização aos herdeiros dos direitos autorais, música de Antônio Marcos e Gabino Correia Não sei quem são os detentores, o Antônio Marcos já faleceu Bem, quem for detentor dos direitos autorais, por favor, ludicamente eu vou cantar aqui De uma forma lúdica, de uma brincadeira, sem profissionalismo, aqui é um canal de amadorismo, né? Vamos lá então, a sonorização eu captei no canal Manuel Moacir Manuel, Por Que Chora Tarde Porque chora A tarde seu pranto Entristece o caminho Porque chora Se tem a beleza Se tem a beleza do sol e da flor Porque chora A tarde sabendo que existe outro dia E alegria Depois da tormenta É dia de sol Porque chora A tarde no rio Salpicando seu leito Porque chora Porque chora Gritando ao vento Angústias e dor É que a tarde já sabe que alguém Carregou meu carinho Eu compreendo que também a tarde soluça de amor A tarde está chorando por você Porque assiste a solidão no meu caminho A tarde entristeceu junto comigo E eu preciso desta tarde como abrigo A tarde está chorando por você Ela sabe que o amor partiu pra sempre Seus passos vão sumindo pela estrada E esta chuva E esta chuva Faz a tarde tão molhada E a tarde está chorando por você E a tarde está chorando por você A tarde está chorando por você A tarde está chorando por você Porque assiste a solidão no meu caminho A tarde entristeceu junto comigo E eu preciso dessa tarde como abrigo A tarde está chorando por você Ela sabe que o amor partiu pra sempre Seus passos voltam pela estrada E esta tarde, esta chuva faz a tarde tão molhada A tarde está chorando por você Porque assiste a solidão no meu caminho A tarde entristeceu junto comigo Bonita música, hein? Antônio Marcos e Gabino Correio Não sei quem são os detentores dos direitos Autorais, peço autorização Para que este vídeo permaneça Nos meus endereços telemáticos Paulo Roberto Maciel Maciel Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra Shalom Adonai É uma expressão hebraica que significa A paz de Deus É uma expressão hebraica que significa A paz de Deus É uma expressão hebraica que significa A paz de Deus É uma expressão hebraica que significa